Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou Faustino Neto, Nerd Tatuadei, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que tá a vida? Nós recebemos, olha a moral, recebemos acesso antecipado a Academy, Umbrella Academy Ele tá chegando aí pra vocês agora no dia 22 de junho e a gente assistiu ele antecipadamente Mas antes de qualquer coisa, ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar, seguir a gente Tá aparecendo aqui, ó, tem um sininho aparecendo aqui, aqui embaixo, ó, ativa o sininho também Isso ajuda muito o nosso canal a você receber as notificações de nossos vídeos e ajuda a gente a produzir mais vídeos Quanto mais inscritos, mais conteúdo, ó, tem um texto aqui, não clique Você é curioso? Clica pra ver o que acontece Essa não é a sua casa Do que tá falando? Essa é Umbrella Academy Esta é Sparrow Academy Chega de delongas, vamos, meu querido Padawan, vamos falar sobre Umbrella Academy, terceira temporada Vou começar dizendo aqui pra vocês, ela é muito divertida Ela é uma série que lhe prende, tem coisas que vão acontecendo nela e você fica, opa, o que é que tá acontecendo? Isso aconteceu mesmo? O que é que tá acontecendo? Bem apresentado as duas equipes As duas equipes que nós conhecemos, que é a Umbrella Academy e a Sparrow Academy São totalmente distintas as duas Cada um com seu super-herói, com seus poderes Mas os poderes de alguns são iguais Mas são muito bem apresentados É uma série divertida No começo você fica pensando Oxe, eu tô assistindo a Academy ou um musical? Ela é bem divertida, ela traz um lado mais musical Como tudo que tá vindo depois da Marvel A Marvel botou uma pedra assim nos nossos sapatos Uma pedra gostosa Que é colocar musical Botar trilha sonora que você fique dançando e cantando junto Da série, do filme, seja do que for A Marvel introduziu as músicas boas nos filmes que há muito tempo a gente não via Mas Umbrella Academy é divertido É emocionante Não é melhor do que as anteriores Isso eu vou deixar bem claro aqui Essa terceira temporada não é melhor do que as anteriores Mas é bem divertido Você vai gostar Você vai se divertir com os acontecimentos Você vai ver coisas que você não via Mistérios aparecendo Respostas e coisas E união Uma das coisas que eu gostei muito Foi como foi apresentado o personagem Victor Se você não sabe quem é Victor Meu amigo, você vive em que mundo? Ele foi muito bem colocado Dentro da série Eu fiquei logo com o pé atrás antes de assistir E me imaginando como eles iam colocar ele dentro da história Mas a forma que foi colocada Foi muito bem abraçada Muito bem amorninhosa Muito bem amorosa A apresentação do Victor Pra nós Que já acompanhávamos a série desde a primeira temporada Foi muito bem colocada E isso tá de parabéns Os diretores, a produção Colocou muito bem o Victor dentro da série Introduziu ele bem feito Outros novos personagens que a gente achava que não ia ver Vimos muito bem vistos E muito bem explicados Velho Não deixou nada a desejar Os efeitos especiais São de primeira qualidade Tirando alguns saltos De um personagem lá do Marcos Que ele vai Todo dia Isso não é spoiler Todo dia ele vai lá Em cima do prédio Fica treinando pra galera ver E ele dá um salto mortais Ali o primeiro salto mortal que ele dá Eu não gostei Caso dos efeitos especiais Mas só esse Meu grande problema Meu elefante branco Dentro da série Mas os efeitos especiais Tudo que acontece dentro É muito bem colocado Veja bem É O final Ele deixa com gostinho de quero mais Você vê o final Opa Acabou já Você fica assim Opa já acabou Já Eu quero mais Você fica querendo saber mais Você fica procurando Respostas Você precisa Saber o que aconteceu O que vai acontecer Com aquilo Mas Não se sabe Não sabemos Se vai ter mais temporadas Ou se aquilo For o final Pronto Acabou A gente sabe Que Netflix vai fazer Coisas pra nós Nós reis mortais Gastarmos dinheiro Dentro dela Né Outra coisa que eu vou pedir Porque se vocês querem Que eu comentem Uma novidade Sobre a Netflix Ter um lado gratuito Comenta aqui Ajuda a gente A criar conteúdo Sugira conteúdos Pra gente trazer aqui Que a Netflix Agora também vai ter Um lado gratuito Dele Olha Isso porque Perdeu muitos assinantes Isso merece um vídeo Você não acha? Comenta aí Comenta E também Antes de comentar Se inscreve no canal Novamente Ajuda Ativa o sininho Se inscreve no canal Tá aparecendo aqui Vai aparecer aqui A mágica Mágica da edição Sim Os efeitos Como eu falei Vale a pena Você assistir Como eu sempre falo Pra vocês Aqui no nosso canal Assista A minha opinião É uma simples opinião Que você tem que assistir E se divertir Como eu falei no começo É uma série divertida Legal Você se prende um pouco Nela Pra você assistir Você vê E vai passando Os episódios São pequenos São de cinquenta e poucos minutos Os três últimos Um de quarenta e nove Tem um de trinta e dois E outro de cinquenta e poucos minutos São episódios rápidos Comparado a Stranger Things Que saiu aqui Saiu aqui Puxa o cardzinho Saiu aqui Em cima Stranger Things Pra você assistir A gente assistiu também Comentou E também Gente O outro grupo Junto O outro grupo Junto O Sparrow Academy É bem diferente Do que a gente A gente acompanha A gente tem Já a costume De duas temporadas Acompanhada O Brella Academy E o Sparrow Academy É totalmente diferente Tem Subpoderes Iguais Alguns tem Poderes iguais Não vou dar spoiler Aqui Não se preocupe Porque eu sei Que você está doido Pra assistir Você deve estar assistindo Esse vídeo Assim que saiu Mas assista a série Você vai se divertir Vai ser rapidinho Mas o Sparrow Academy A equipe Ela tem O seu jeito Ela tem Tenta ser manipulada Por um dos personagens Principais Que a gente Esperava que ele aparecesse Mais vezes Ele apareceu Nesse Sparrow E aí ele tenta Manipular Ele tenta trazer A equipe total Pra dentro Usar A comunicação dele Mas é uma Uma É totalmente diferente A Sparrow E a Academy A Academy É uma família Sparrow Academy É uma Equipe Totalmente diferente Controversa Do que a gente Está acostumado A gente está acostumado A uma família Sendo bem introduzida No Academy Na Umbrella Academy Mas a Sparrow Academy Ela Tenta Eu vou dar uma referência Que você vai Quem acompanha a série Vai entender The Boys Sparrow Academy É um The Boys Que está mais preocupado Em se aparecer Se vender Do que ajudar as pessoas Agora está tudo bem Obrigado Que eu sou pátria Não Não Ele está mais preocupado A estar mais bonito Na foto Do que Do que está ajudando pessoas E a Umbrella Academy Está mais preocupado Em se ajudar a família E ajudar a humanidade Isso é ser super herói E isso é um bom Analogia Que esse Terceira temporada Nos traz Para a gente acompanhar Essa analogia Muito bem feita Deles É Como eu falei Os efeitos especiais Estão muito foda Tem uma cena lá Que dá vontade De falar spoiler Mas não dá para falar Porque você tem que assistir Mas É Cheio de referências A gente vai ter Quinto O Ailins A gente vai ter Referência O quinto elemento Muitas referências De Universos Espaciais Muitas referências De Até de Songs of Anarchy Você sabe Quem Songs of Anarchy é? Cara Eu adorei Quando vi essa referência Songs of Anarchy É uma pequena referência Não é Tal Tal referência Mas ele Você pensa Caramba Songs of Anarchy Cara Tem tudo que tem Na primeira temporada Na segunda Não tão complexa Não tão cheia De Questões Do que as primeiras E a primeira E a segunda temporada Mas Chega de Delongas Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com todo mundo Não se esquece Mais uma vez De inscrever aqui no canal E dar Força Para a gente trazer mais conteúdo O que é que você gostaria De ver aqui Um filme antigo Falar uma crítica De um filme novo Qualquer coisa Pede aí Vocês que me mandam A gente faz conteúdo Para vocês Valeu galera Nerd Que a força Esteja com vocês Fui